Olá, meus amigos aqui da Fazendinha de Brinquedo da Bela e do Davi. Os trabalhadores aqui da nossa fazenda estão discutindo como que irão lá buscar a mulinha que compramos e a nova vaquinha lá da Fazendinha do Solobato. Eles já estão conversando aí e já chamaram o Davi para buscar o trator. E vamos embora então, Davi! Vamos buscar lá essa vaquinha e essa mulinha. Puxa esse trator aí, menino! Quero aproveitar e te convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva e venha acompanhar as nossas histórias. Temos novas histórias todas as semanas, segunda, quarta e sexta. Também estou deixando na descrição desse vídeo uma playlist dos vídeos da nossa nova fazendinha e outros vídeos também que possam te interessar. Não deixem de acompanhar, meus amigos! Enquanto os trabalhadores estavam conversando, hein, meus amigos? Eu ouvi eles falando que vai ter que passar no rio. Será que eles vão conseguir passar tranquilamente? Vamos ver então, pessoal! Olha o rio aí, galerinha! Olha só o nosso trator vai ter que passar dentro do rio! Puxa com cuidado aí, Davi! Acelera esse trator aí para não poder ficar agarrado! Segura aí, galera! Opa! Não cai não, Tião! Machucou aí, Tião! Não machuquei não, seu Daniel! Só levei um escorregãozinho! Davi está manobrando aqui o trator, pessoal. Ele vai colocar o trator bem lá no fundo. Nós vamos pegar a vaquinha e a mulinha. Vocês vão ver. Essa vaquinha, essa mulinha, de tanto ficar no sol, já está até descorada. É... Não está bonita, não! Então, nós chegamos aqui no sítio de Solobato. Olha aí, olha a mulinha aí, ó! Essa mulinha e a vaquinha. Essa vaquinha que nós vamos comprar aqui no sítio de Solobato. E lá no fundo, tinha a plantação de milho. Essa plantação de milho é lá da outra fazenda. Da fazenda do seu Juca Paçoca. Deixa eu pegar o cavaleiro. Vou colocar ele aqui dentro. E já vou pegar a mulinha e a vaquinha. Porque senão, as outras vaquinhas vão fugir, né, pessoal? Então, a gente tem que fechar essa cerquinha aqui. Não pode deixar aberto, não. Deixa eu pegar aqui primeiro... Vou pegar primeiro aqui a vaquinha. Ó, está até berrando. Agora, eu vou pegar a mulinha. Trazer aqui... Opa! O que é isso, gente? Foi mal aí, pessoal. Cuidado aí, vaquinha. Ainda bem que você não machuca, viu? Vamos embora, então, Davi. Vamos pegar os cavaleiros aqui. Puxa o trator aí, meu amigo. Puxei. Opa! O que é isso, mulinha? Não cai, não. Não cai, não. Você tem que chegar inteira lá na fazendinha. Nossa, gente. Olha, eu vou colocar o José aqui em cima da mulinha. Será que ele vai cair? Espera aí, Davi. Espera aí, Davi. O José estava ficando para trás, meu amigo. É, pessoal. Teve jeito, não. Estava querendo deixar o José em cima da mulinha, mas... Ele não conseguiu segurar, não, né? Vocês viram para onde foi parar. Será que nós vamos conseguir passar nesse rio? Nossa, gente. Será que vai cair aqui dentro, hein? Eu vou puxar aqui. Vamos ver. Ó, está agarrando, está agarrando. Acelera aí, Davi. Opa, não caiu dentro, não. Acelera aí, rapaz. Puxa esse trator, meu amigo. Olha só, pessoal. Acelera, Davi. Nossa, gente. Ainda bem que deu tudo certo. Não caiu, não, pessoal. Vamos chegar lá na nossa fazendinha com o nosso animal. Chegamos aqui na fazendinha, meus amigos. Ah, queria passar para vocês. Tem uma live nossa e um vídeo dos melhores momentos que esse trator foi passar com os nossos amigos e não teve jeito, pessoal. E caiu dentro do rio. Vou deixar na descrição desse vídeo essa live. Na hora que você quiser assistir, vai estar lá disponível. Então, um grande abraço, meus amigos, para todos vocês que chegaram até aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.